Agora eu vou apresentar pra você uma loja nova, sem controle aqui na Moca, vou apresentar também a Elaine. Bom, fabricão, né? Tudo? Tudo, tudo fabricação nossa. E o preço que eles colocaram, eu tava dando uma olhadinha, gente, muito bom, realmente preço de fábrica e produtos legais que você vai encontrar aqui na Sem Controle. Moda masculina, tem alguma coisa, ou melhor, moda feminina e tem alguma coisa masculina também, né? Tem, alguma coisinha. Aqui eu vou mostrar, olha os camisetões, tipo americano mesmo, né? É americano, é moda de duas. Com estampa nas costas também, vai fazer por quanto esses, Elaine? Esses são R$12,90. R$12,90. Tem estampa na manga, nas costas, na frente, bem legal e bem amplo, viu? R$12,90. Vestidinhos bem fresquinhos, como a Elaine tá usando aqui, você vai encontrar por R$11,90 e as estampas aqui diferentes, tecidos importados. Importados. Estampinha bem bonitinha, viu? E os shorts também, com os tecidos importados, você vai encontrar aqui por quanto? R$5,90. R$5,90, gente, bem gostosinho, viu? Você vai gostar da moda aqui da Sem Controle. E essas peças aqui estão numa promoção também super especial, qualquer uma, quanto? R$16,90. Tem shorts e saia, como esse, todos com o porta-treco aqui? Todos com o porta-treco. Shortinho, bermuda com um botão, bermuda sem botão. Em todas as cores você vai encontrar qualquer peça por R$16,90. Encerrando com as jardineiras, mostra aqui pra gente. Jardineira, olha... Quanto? Fala, Elaine. R$18,90. R$18,90. Tem todas essas cores que você vai encontrar aqui na Sem Controle, moda bem transada. E mais uma coisa, hein? Tem presente acima de R$40,00. Você ganha essa camiseta aqui na Sem Controle, nessa promoção, que vai até sexta-feira que vem. Domingo, das 9h30, 18h30, na Rua Jumana 355, uma travessa da Baia de Barros, na Moca. A altura do número? R$1.010. Qual o telefone, Elaine? 948-3992. E o pessoal super simpático, uma moda transada, aqui é Sem Controle. Vem conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar.